Olá, ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, conversou com os jornalistas em Brasília e apresentou os dados sobre desmatamento na Amazônia. Veja como foi. Ontem eu recebi por volta de 8h30, 9h da noite, por e-mail, do ministro de Ciência e Tecnologia, ministro Raul, o relatório do INPE a respeito da taxa de desmatamento do PRODES no período 2012-2013. Como nós havíamos previsto, nós confirmamos o que o IBAMA, com as demais instituições ambientais e federais e outras instituições federais vieram detectando em campo, confirmamos um aumento da taxa de desmatamento. O desmatamento aumentou para 28%, indo para a taxa de 5.843 quilômetros quadrados, está ali representado nesse quadro, sendo com isso a segunda menor taxa de desmatamento já registrada em toda a história, desde que nós começamos a monitorar por intermédio das metodologias do INPE e o desmatamento na Amazônia. Então, essa taxa tem uma cobertura de cerca de 90 imagens de satélite, que a gente chama de cartas de satélite, 86 se não me for na memória, com a cobertura de nuvem aberta, não tem nenhuma restrição tecnológica e foi cumprido o cronograma que foi estabelecido ao INPE. Então, eventuais comentários associados que o governo sabia da taxa, que o governo só iria divulgar a taxa depois da conferência de clima, são comentários improcedentes, porque foi feito um calendário com o INPE e o INPE cumpriu o seu calendário com vistas à ida à conferência. Então, eu estou embarcando amanhã para a conferência e nós estamos divulgando, como sempre fazemos, antes da ida do chefe da delegação à taxa prótese. Lembra, os senhores, que usualmente a taxa é divulgada com a conferência e a conferência usualmente acontece em dezembro. Houve uma antecipação da conferência para o início de novembro, porque é em Varsóvia e por conta das condições climáticas, do frio intenso que se espera naquele país no final do ano. Então, a taxa do INPE foi cumprido o cronograma do INPE, o governo brasileiro cumpre o cronograma que ele estabeleceu de trabalho em relação à taxa prótese e, portanto, nós julgamos, eu entendo, absolutamente improcedente, sem nenhum sentido, algumas especulações que são feitas, comentários de que o governo não vai divulgar, o que o governo sabia que o governo... Absolutamente disso. Recebi ontem a taxa, absolutamente ontem, e não tenho nenhuma dificuldade de, eventualmente, se alguém desconfiar, mostrar, inclusive, o e-mail do ministro para mim. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que essa não é a única má notícia, ou a notícia sensível do ponto de vista de todos os nossos esforços. Isso aqui tem o perfil da taxa por Estado. Eu conversei mais cedo hoje com os secretários de meio ambiente dos quatro Estados, que têm um acréscimo no perfil de desmatamento. Estados do Pará, do Mato Grosso, de Rondônia e do Maranhão. A taxa cresce predominantemente, mesmo que em valores absolutos. Isso não seja expressivo em alguns dos valores absolutos. Isso é expressivo, eu vou comentar isso mais detalhes. Mas eu conversei com o secretário de meio ambiente e conversei com o governador de Rondônia. E eles ficaram de me entregar uma avaliação do ponto de vista dos Estados do que seria a leitura de impacto desse desmatamento. É sensível, não há notícia que eu considero uma notícia e que nós antecipamos em função das análises feitas pelo Ibama, é que se confirma no Estado do Pará um desmatamento feito com aumento de polígnos. Ou seja, os senhores sabem que quem acompanha a cobertura desse assunto, que nós tínhamos não só a redução do desmatamento, uma tendência de redução do desmatamento, mas os polígnos eram chamados polígnos menores. E que dá uma grande incerteza por conta das tecnologias do DETER vis-à-vis ao PROS. A resolução do PROS é 16,25 hectares, o DETER é 25 hectares. Então, a gente não sabia aquilo que eu batizei uma vez de desmatamento puxadinho. Neste caso, é impactante o que aconteceu no Pará com o aumento de polígnos para cima de mil hectares. Um perfil de desmatamento que tinha saído do escopo nos últimos anos. Mato Grosso. Volta no Estado do Pará e volta de maneira muito residual no Mato Grosso. Mato Grosso mantém o perfil de desmatamento. E aí tem detalhes, se alguém depois quiser saber os textos aqui com as informações disponíveis, mantém o perfil de desmatamento em torno de 100 hectares, 200 hectares, que é a média do Mato Grosso. E o Pará sai desse perfil para os polígonos grandes. Esses polígonos grandes acontecem predominantemente em torno da BR-163. Estão todos embargados. O IBAMA, com todos os órgãos federais atuantes na fiscalização, embargaram esses polígonos. Tem autos de infração, tem processos criminais, tem uma ação articulada de inteligência. Isso foi detectado pela inteligência. Nós temos mais de mil operações, somando entre informações, relatos de campo, de inteligência, neste ano do PRODES. Inteligência, eu digo isso porque o IBAMA é membro hoje do Sistema Brasileiro de Inteligência como Ministério do Meio Ambiente. E a ação articulada das instituições federais permite que a gente possa trabalhar com as informações do sistema de inteligência também em campo. O que dá uma maior visibilidade do ponto de vista de informações e um maior acesso a essas informações naquilo que diz respeito a quem está em campo ser orientado não só pelo sistema DETER de alertas de desmatamento, mas ser orientado pelas estratégias de inteligência. Então, isso permitiu que o IBAMA, junto com a Polícia Federal e a Força Nacional da Segurança, instruísse nesse período cerca de 4 mil processos criminais. Então, quem está dizendo que o IBAMA está vindo sozinho na Amazônia, eu gostaria que se informasse mais sobre os processos de controle e de fiscalização adotados pelo governo brasileiro, particularmente sob o comando do governo federal. Então, pode voltar anteriormente, por gentileza, que eu quero comentar isso aqui. Se nós olharmos o A, criar uma redução de 35%, é importante observar que Tocantins tem uma redução de 17% e onde nós temos os dois números mais surpreendentes, é o número do Mato Grosso, que tinha uma tendência de queda e essa tendência de queda acabou tendo um crescimento de 52%. Eu falei há pouco com o secretário de meio ambiente do Mato Grosso, ele não me soube explicar o que significa isso. Nós pedimos um levantamento das autorizações de supressão de vegetação que são dadas pelos governos estaduais. Esses números são insignificantes em face desse número que aqui aparece, como também no Pará. O Pará tem um aumento de desmatamento que vai para 2.379 quilômetros quadrados, 37% em relação ao ano passado. E o dado oficial do governo do Pará é que ele desmatou, ele autorizou 2,08 quilômetros quadrados em toda a atividade econômica do Estado. Se alguns querem argumentar que o licenciamento ambiental, no caso que autoriza a supressão de vegetação, é de competência do governo federal, chama a atenção que o governo federal responde hoje por menos de 20% de licenciamento ambiental de infraestrutura no país. Então, isso está a cargo dos Estados. E, obviamente, o IBAMA está questionando esses números e os secretários estão convocados para uma reunião comigo. Na próxima sexta-feira eu retornarei mais cedo da conferência de Varsóvia para fazer uma reunião de coordenação com todos os secretários da Amazônia para discutir os números de supressão de vegetação e as práticas dos Estados que têm controle de desmatamento. Chama a atenção também que os dois Estados que tiveram o maior número de desmatamento ou crescimento de desmatamento têm sistemas de cadastro ambiental rural próprios. Não estão adotando o cadastro ambiental federal. O sistema do Mato Grosso não tem reserva legal no cadastro ambiental rural. Nós estamos desenvolvendo o sistema para eles. É o sistema do Pará. Segundo eu fui informada pela minha assessoria numa reunião segunda e terça-feira dessa semana, o secretário relacionado ao programa de municípios verdes assumiu que o sistema do Pará de cadastro ambiental rural é falho, tem problemas. Como a lista de municípios, que é a chamada lista de controle dos municípios de desmatamento, é uma lista construída com base na redução no desmatamento e no cadastro ambiental rural, esses são os dois critérios que sustentam os municípios, que são prioritariamente incluídos na lista e que são objetos de monitoramento, que se não reduz o desmatamento, não tem acesso a crédito público, o Ministério do Ambiente vai rever os critérios da lista e vai rever os critérios dos dois estados Mato Grosso e Pará. Estarão suspensas as avaliações, as decisões de tirar da lista municípios que tiveram aumento de desmatamento do ano para cá. Isso será discutido na próxima sexta-feira. Determinei que fosse revisto os critérios que o Ministério do Ambiente e o Governo Federal não aceitam aumento de desmatamento em cima de cadastro ambiental rural e em cima daquilo que é feito como controle para acesso a recursos públicos. Não admitiremos isso, isso é parte do PPCDAN. Em nenhum momento nós estamos pactuando com qualquer ação que leve a aumento de desmatamento. É exatamente o oposto. Então, os secretários de Estado estão convidados a participarem de uma reunião na semana que vem, trazendo os seus números, as suas explicações, para que conjuntamente possamos rever os critérios da lista e, obviamente, adotar novos procedimentos por intermédio de portaria ministerial. Por outro lado, eu gostaria de dizer o seguinte, o Brasil continua cumprindo os seus compromissos, o próximo slide deve mostrar isso. Não, volta, volta, volta. Ali. Continua cumprindo os seus compromissos em relação às metas voluntárias de redução de emissões. Chamo atenção para os últimos três anos. É a menor média de desmatamento que nós temos comparando os outros períodos e eu tenho absoluta certeza de que nós vamos continuar a reduzir o desmatamento. Chamo atenção que a nossa meta, para aqueles que não têm familiaridade com o tema, que estão aqui presentes, é de 3.905 km², 25 km² para 2020. E nós estamos, no ponto de vista da média, com a menor média já existente de redução de desmatamento desde que começou o monitoramento. Então, é esperado por alguns analistas, eu ouvi esses comentários ao longo do ano, de que nós poderíamos ter uma oscilação na taxa de desmatamento. Pode ser esperado, mas não é tolerado ou tolerável para o governo. É inaceitável que se tenha aumento da taxa de desmatamento no Brasil, se for com base na ilegalidade. Isso o governo federal não tolerará. Então, por essa razão, insisto que tem um outro aspecto que eu gostaria de destacar em relação aos dados de monitoramento do desmatamento. Como os senhores sabem, nós temos dois processos distintos de monitoramento do desmatamento no Brasil. Um é o que se chama sistema DETER. O sistema DETER é um sistema de alerta de desmatamento. Ele não quer dizer que ele dá um número exato de desmatamento, até porque ele trabalha com uma capacidade tecnológica de visão de 25 hectares. Tudo que é desmatamento menor que isso, eu não enxergo. Ou tudo que é alerta de desmatamento, eu não enxergo. Ele é orientador da fiscalização. O sistema DETER é diferente do sistema PRODES, porque o sistema PRODES é aquele que mede a taxa, numa perspectiva de 6,25 hectares. É a resolução do sistema PRODES. Então, é absolutamente importante separar DETER de PRODES. Como, aliás, o Ministério do Meio Ambiente vem insistentemente, quando divulga o DETER, sinalizando o que acontece entre as duas taxas. Há pessoas que, lamentavelmente, no Brasil, insistem em confundir as duas taxas. DETER não é taxa de desmatamento. E não é por outra razão que técnicos do INPE recorrentemente afirmam que um aumento do DETER ou uma diminuição do DETER não pode significar aumento ou diminuição do PRODES. Existem pessoas da imprensa que insistem em dizer que nós estamos querendo, via o governo por intermédio do INPE, enganar as informações. Não é verdade. Insisto nisso, porque esses dados do INPE são os dados do PRODES, são os dados oficiais do Brasil perante a Convenção das Nações Unidas. São os dados oficiais deste país. E são dados com conhecimento técnico-científico, com metodologia aprovada pelas Nações Unidas. Então, se as pessoas querem trabalhar os dados da política, discutindo política, fazendo uso das informações oficiais do governo, pelo menos, ou do país, tem uma responsabilidade de informar corretamente. do PRODES. Então, eu deixo isso muito claro, porque as pessoas estão criando fatos onde eles não existem. Lamentavelmente, ainda tem gente no Brasil querendo dialogar dessa forma. O dado PRODES é o dado do desmatamento e o dado DETER é aquele que dá o alerta de possível desmatamento. Dialoga com fragmentação, com queimadas, com degradação e com corte raso. Os dados do DETER do novo período, ou seja, o período de agosto, setembro e outubro, eu vou pedir o presidente do IBAMA para comentar. O senhor pode falar agora, porque depois vou falar que eu estou querendo esconder dados. Então, já foi divulgado, esse dado foi divulgado segunda-feira em Belém. Mas eu vou deixar claro os dados do DETER, ou seja, os dados de alertas de desmatamento do novo período PRODES. Por favor, doutor Vonei. Bom, boa tarde a todos, a senhora ministra. Na realidade, é muito importante fazer essa distinção, porque se faz uma certa confusão entre o dado DETER, que é um dado a ser utilizado pela nossa equipe de fiscalização, que são dados onde nós recebemos uma informação que, na realidade, ela é, vamos dizer assim, mais complexa, traz diversas dimensões, é além do desmatamento. E nós temos, no período de agosto, outubro de 2013, agora 2014, esse PRODES, novo PRODES, nós temos esses dados do DETER com um indicativo já de redução de 24% na área afetada. Então, é interessante chamar essa atenção, porque essas oscilações que nós temos no âmbito da indicação desses alertas, elas são fundamentais para estruturar esse trabalho, que é um trabalho que a gente tem visto aí na imprensa, que reconhece o trabalho do Ibama. Nós queremos chamar a atenção que esse trabalho é um trabalho integrado, é um trabalho onde nós temos diversos atores do governo, nós temos aí o Ministério da Justiça, com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Força Nacional, nós temos o MMA com o Chico Chico Mendes, com o Ibama, nós temos atores da própria Ministério da Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional, a BIM, são uma série de atores nesse processo de controle do desmatamento que estão nos levando a uma nova fase do PPCDAN, que justamente nós estamos saindo hoje de um trabalho que era um trabalho muito mais amplo e a gente começa a ver os problemas mais localizados, mais, vamos dizer assim, fáceis sob o aspecto de identificar, mas que tem uma complexidade muito grande no seu tratamento, que é o caso muitas vezes dessa situação que nós vivemos no Pará hoje, onde nós estamos trabalhando fortemente com a questão da responsabilização administrativa e criminal. Então, nós trabalhamos dentro dessa perspectiva, quer dizer, tirando qualquer ideia de que possa haver regularização, vamos dizer assim, os atores que estão cometendo esses ilícitos de tirar vantagem desse processo, mas também no investimento na parte de inteligência, na questão dos radares. Nós devemos, nós estamos trabalhando agora com três novos processos que deverão se implementar em curto espaço de tempo, que é o ALUS, o CYBERS e o AWIF, são três novas modalidades de monitoramento que vão permitir que a gente acompanhe durante o período chuvoso. Então, todo esse processo nós estamos desenvolvendo de uma forma muito articulada, integrada, dentro do gabinete de gestão integrada, o decreto que nós tivemos no final do ano passado, onde deixa muito patente e clara esse processo de integração das forças federais. E o processo, toda essa dimensão de inteligência e da garantia do nosso orçamento, que depois a própria ministra vai trazer, onde nós temos um aumento significativo no suporte a esse processo de combate ao desmatamento na Amazônia. Então, eu queria deixar esse registro, ministro, qualquer questão eu posso complementar mais tarde. Obrigada, doutor Vonei. Só que eu quero fazer um esclarecimento. exemplo, embora o dado do DETER indique menos 24%, isso não sugere que a gente vá ter, que eu já esteja afirmando aqui, que tem uma queda do desmatamento. Nós temos uma tendência de alerta de desmatamento menor do que foi no mesmo período do ano passado. Só poderemos afirmar se vai reduzir o desmatamento ou não em relação ao número que nós apresentamos quando nós tivermos o PRODES do ano que vem. Claro que, em função do que o doutor Vonei acabou de falar, das novas tecnologias de monitoramento, usando novas tecnologias de satélites, nós esperamos que o DETER, a partir de janeiro ou fevereiro, se está sendo pactuado com o INPE, trabalhando essas tecnologias mais modernas de monitoramento por satélite, vá ter uma capacidade de enxergar mais do que ele enxerga hoje. O que significa dizer isso? Ele vai monitorar os alertas enxergando mais próximo do que o PRODES registra. Ou seja, tenderemos, a partir do ano que vem, em função das tecnologias que estão entrando junto com o trabalho do governo federal, não só com o INPE, mas junto com o Censipan, com a Agência Aeroespacial, todas as tecnologias que estão vindo para a gente no dia a dia do monitoramento, esperamos que os alertas do DETER estarão no futuro, a partir do ano que vem, dialogando com a taxa prótese. Mas dizer que está caindo o desmatamento, só poderei dizer afirmativamente quando eu tiver a avaliação da taxa prótese. Então, eu só agora faço questão de divulgar o DADOS DETER por uma outra razão que eu gostaria também de sinalizar aqui. Todo o processo de desqualificação ou de descredenciamento de dados leva a uma situação injustificável de credibilidade das instituições. Eu não aceito, o governo não aceita as críticas e repudio qualquer desqualificação ao trabalho do INPE. É inaceitável que aconteça esse tipo no Brasil. As pessoas devem discutir, devem ter sistemas próprios de monitoramento, com controle social. Eu não estou aqui para desqualificar ou dizer que os exercícios de A, de B, de C, simplesmente não possam ser feitos. Quanto mais informação tiver, melhor. Agora, misturar o joio com o trigo, isso não é aceitável. E faço isso pelo seguinte comentário. Por favor, o próximo slide. Está aqui, tem sido recorrentemente divulgado, que o Brasil teria um aumento de 92% no desmatamento a partir da avaliação de uma instituição não governamental, o IMAZON. Então, está aqui o trabalho feito pelo INPE, apresentado segunda e terça-feira no Pará, mostrando a relação do que é a taxa PRODES, a taxa oficial de desmatamento do Brasil, os dados do IMAZON e os erros que existem em relação a um outro. Quando a taxa PRODES, em 2008, aumentou 11% o desmatamento em relação a 2007, o IMAZON dizia que ia ter uma redução de 6%. E assim, eu não vou comentar ano a ano, mas reparem os sinais trocados e reparem as variações, chega a 228% no caso de 2013, dizendo que o aumento de desmatamento no Brasil seria de 92% e nós tivemos na taxa PRODES, aumento de desmatamento de 28%. E se pegarmos o DETER, que é o que pode dialogar proximamente, se a gente tiver uma analogia muito simplificada a respeito do sistema SAD, do IMAZON, o DETER deu 35% de aumento nesse período, enquanto que o PRODES deu 28%, o IMAZON deu 92%. Então, eu não concordo, e eu digo isso como ministro de meio ambiente desse país, que as pessoas possam produzir informações e usar equivocadamente as informações. Toda informação é importante. O IMAZON sempre foi um parceiro na produção do seu conhecimento técnico e científico, agora não pode ser usada a informação do IMAZON contradizendo ou querendo ir afirmando situações que não são verdadeiras do ponto de vista técnico e científico em relação à taxa PRODES. São metodologias distintas, objetivos distintos, e o que é mais sério? Ficam colocando isso em seminários internacionais, muitas pessoas, criando situações que o Brasil tem que... Daqui a pouco vão questionar o dado oficial do Brasil. Então, isso aqui foi literalmente produzido pelo INPE, foi apresentado formalmente no seminário promovido pelo IMAZON segunda e terça-feira em Belém, e foi reconhecido, segundo eu fui informado, por eles, que realmente eles não têm que ficar avaliando taxa de desmatamento, que não é o objetivo do SAD. Então, deixo isso claro, porque recorrentemente isso está na mídia. E é importante que a mídia informe, alertas, sistema, o IMAZON... Mas não quer dizer que aumentou 247%, 92%. Está aqui a realidade, o dado oficial do Brasil, que o INPE atesta desde que ele começou a monitorar o desmatamento na Amazônia. Mais do que isso, um outro aspecto que eu gostaria de esclarecer aqui, eu nego, e a minha expressão é essa, nego, tá? Qualquer relação de oscilação entre a taxa de desmatamento e que o governo federal esteja provocando desinvestimentos na área ambiental. Nego e desafio qualquer um que me prove o contrário. É inaceitável o que está sendo dito pela imprensa. O jornal Estadão, no sábado passado, veiculou notícia dizendo que o governo federal retirou dinheiro da fiscalização do IBAMA. Então, eu vou mostrar o gráfico de investimento de execução financeira. Não vou nem falar orçamentária, para depois ninguém dizer que eu estou falando de orçamento, que não é executado. Então, mostre o gráfico de execução financeira do IBAMA relacionado à ação de fiscalização. Olhe a evolução do tempo. O que é azul são as diárias. O 2013, obviamente, é parcial. Nós não terminamos ainda. O que é verde é locação de viatura. Os automóveis do IBAMA. As aeronaves, por que aquela última curva ali, aquele último, tende a um patamar e desce um pouquinho? Porque nós renegociamos os contratos de helicópteros e fomos considerados modelo para o Tribunal de Contas da União. Então, está aqui. Olha a diferença do que era 2003, 2004, 2005 e com a execução financeira dentro do IBAMA. Então, não há corte na área ambiental de recursos para fiscalização na Amazônia. Deixar isso bem claro. Como também falam de execução orçamentária. O orçamento do IBAMA em 2009, aí vou falar de orçamento, era R$ 244 milhões. Em 2013, é R$ 270 milhões. E a arrecadação do IBAMA é de R$ 460 milhões até o mês de setembro. Eu vejo os números. Eu estou dizendo os números reais. Quem quiser auditar no Ciaf, audite. Está lá. Em relação ao Ministério do Ambiente, para quem diz que está se cortando o orçamento do Ministério do Ambiente, o orçamento do Ministério do Ambiente em 2009 era de R$ 746 milhões. O orçamento, em 2013, é de R$ 976 milhões. E não estou falando aqui dos fundos internacionais, não estou falando das compensações ambientais que nós regularizamos e colocamos a Câmara de Compensação Ambiental para funcionar. Era zero o desempenho antes. Zero. Hoje tem mais de R$ 240 milhões desembolsados em um ano. Então, eu não aceito crítica desse jeito. Que a crítica seja construtiva e honesta. Eu sou a primeira pessoa a querer melhorar a área ambiental. Agora, querer fazer debate político-ideológico nas costas de quem está trabalhando sério no Brasil, eu não concordo e repudio veementemente. Não existe a oscilação do desmatamento, não está relacionada, em hipótese alguma, a retirada de recursos do governo federal da área de fiscalização federal ambiental no Brasil. Isso não existe. E eu provo os números do presidente do IBAMA, todo mundo aqui está à disposição depois para os repórteres, para dar os números em detalhes. Mais do que isso, mais do que isso, considero irresponsável. Responsáveis, e esse é o termo, os que vendem ilusões a criminosos de que o novo Código Forestal flexibilizou o que quer que seja com relação ao Código anterior e passou a autorizar esses novos desmatamentos. Eu não consigo entender que lógica é essa. O Código anterior, se a gente pegar a primeira figura, vamos pegar lá a primeira figura para a gente olhar o que aconteceu. Olha o Código que existia desde 1965, foi sendo modificado ao longo do tempo, mas vamos considerar o ano de 2001, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assume e assina uma medida provisória e muda a reserva legal na Amazônia de 50% a 80%. Todo mundo aqui deve se lembrar disso. Olha o que acontece depois de 2001 com a curva de desmatamento. Sobe. Olha bem o comportamento. Olha o que, quando começa o governo do presidente Lula, em 2003, olha como é que vai, nós temos em 2004 o segundo maior pique de desmatamento na Amazônia. Exatamente em 2002, a famosa resolução Conama 303, que mexe nas áreas de preservação permanente. Quando começa 2011, a discussão do Código Forestal, do novo Código Forestal, cai o desmatamento. Não quer dizer que não possam ter criminosos especulando em torno do desmatamento da regularização. Olha o que está acontecendo no Pará, muito possivelmente associado à questão do zoneamento, à redução de reserva legal feita pelo zoneamento do Estado. Tem depoimentos de pessoas, o IBAMA trouxe isso para a gente, dizendo, áreas em regeneração de floresta estão sendo desmatadas porque a lei estadual reafirma o zoneamento de 50%, que já estava previsto no antigo Código Forestal. Então, na hora de analisar dados, nós temos que ser muito responsáveis, absolutamente responsáveis. Agora, dizer que o Código Forestal, novo, que tem a data de 2008 para regularização ambiental, que estabelece isso com clareza e que faz um cadastro ambiental rural, que nós vamos enxergar o que existe de terra e de floresta nesse país, responsável pelo desmatamento, como se o cadastro ambiental rural que foi implantado aqui a partir de 2008 é o responsável por retirar os municípios da lista de desmatamento, junto com os esforços de controle do PPCDAN. Queria que alguém me explicasse qual é o argumento. Agora, se tem gente apostando na impunidade ou apostando, ou gente vendendo facilidades nesse país que vai mudar a lei, eu não conheço, eu desconheço qualquer processo de que esteja sendo negociada uma mudança de lei. Ao contrário, o que está sendo dito é que você tem que fazer o cadastro ambiental rural, senão não tem acesso a crédito. Aliás, o cadastro está pronto. Nós concluímos a implantação do cadastro naqueles 20 estados que não têm sistemas próprios, agora, dia 30 de novembro. Em dezembro, eu assino a portaria contando o prazo. E detalhe, o grupo de trabalho que eu instituí aqui para acompanhar toda a implementação do Código Forestal conta com algumas pessoas que, inclusive, chegam lá fora e ficam desdizendo o que está acontecendo aqui dentro. E aqui dentro é elogio. Então, tem que acabar com esse jogo. Isso não é aceitável na gestão ambiental pública no Brasil. O meio ambiente precisa de todos juntos, porque eu tenho que combater o crime, o que está acontecendo no desmatamento da Amazônia é crime. 4 mil processos criminais não é à toa, senhores. Não é à toa. Eu não posso revelar, mas eu posso dizer, sim, que nós estamos atuando dentro, inclusive, da administração dos órgãos ambientais. E foi por essa razão que nós desmontamos uma equipe do IBAMA que foi pega pela Polícia Federal, uma ação articulada no Embarra do Garça, que vendia desembargo das áreas embargadas. Eu estou cortando na própria corne. E vou cortar, se achar mais, vai cortar mais. A Polícia Federal está trabalhando conosco, no dia a dia. E o sistema de inteligência, o IBAMA, está mandando apurar tudo. Agora, não é só no IBAMA, é nos estados, também está tudo sob investigação. 4 mil processos não é um número banal. Mais do que isso. Então, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que quem cumprir a lei será recompensado. Pagamento de serviços ambientais, instrumentos de socorro. Quem descumpre a lei tem que ser punido. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, se fosse isso tudo verdade, no antigo Código Forestal, que era uma maravilha, que eu estou, alguns, vendo como uma maravilha, eu tive as maiores taxas de desmatamento. Então, não é essa a relação. Mais do que isso, quero dizer o seguinte, peço encarecidamente que os estados e municípios se engajem, de fato, na questão do combate ao desmatamento legal. Ou governadores acabam, governadores têm que acabar com a prática de correntão. Tem governador que promete e não faz o regulamento para acabar com correntão. Tem governador que está lá, não vê que estão desmatando mil hectares, mas como que não vê que estão desmatando mil hectares? É preciso que eu saia daqui para ver? Como é que o Estado não está enxergando ou está desmatando? Ao lado de aeroporto. Como que o prefeito não está vendo? Eu tive prefeito aqui que veio reclamar em Brasília, em relação a, porque não tem, só pega os pequenos, só pega os pequenos. Pegamos um grande mil hectares. Era o próprio prefeito. Então, eu estou sendo incisiva. Era o próprio prefeito que foi pego, em relação ao jogo político. Jogo político é de outra natureza. Aqui é trabalho sério, duro, para acabar com o crime ambiental na Amazônia. Mais do que isso, eu quero dizer o seguinte. Áreas protegidas. Algumas pessoas ficam falando que nós, que a presidenta Dilma, desafetou a unidade de conservação e estaria levando ao desmatamento. Não é verdade também. A presidenta, ela mexeu em algumas unidades de conservação e ampliou essas mesmas unidades de conservação. E não foi só por questão de infraestrutura, foi por questões sociais. Esses números também estão aqui com a minha assessoria, mostrando claramente que ela ampliou, em área que ela ampliou, 150 mil hectares. Isso não aparece em lugar nenhum. E as áreas onde estão acontecendo áreas de investimento em relação à infraestrutura, o desmatamento que está acontecendo lá pode estar associado à nova circulação de dinheiro, mas não aos investimentos de licenciamento ambiental. Porque sequer estão acontecendo ainda, não aconteceu ainda, a supressão de vegetal, ação de hidrelétricas de grande porte no estado do Pará. Então, cuidado com as afirmações. Cuidado. Eu não tenho nenhum problema. Tem supressão de vegetação, isso, o IBAMA vai tornar disponível, já vai entrar no CAR, todas as áreas embargadas pelo IBAMA. Na hora que fizer o CAR, na hora que preencher, se a propriedade tiver área embargada, imediatamente o sistema trava. Está pronto isso. Nós estamos mostrando. Quer dizer, o Estado que não quer fazer isso, como foi me dito que no estado do Pará tem uma porcentagem X de problemas no CAR, por que não cancela o CAR dessas pessoas? Se tem área embargada e tem CAR, tem que cancelar o CAR. Porque está descumprindo a lei. Se o Estado não está fazendo, nós estamos chamando aqui para saber o que está acontecendo. E se a competência é legal deles, não é minha. Não sobe. Está bom? Mas sobe a informação para o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. E aí, nós temos as providências da lei para serem tomadas. Mais do que isso, eu gostaria de insistir numa questão. Toda lei, ela precisa ser aplicável. O que a gente popularmente chama a lei colo no colo. Lei aplicável é lei que dá segurança jurídica. Isso é o que está se buscando por intermédio do Cadastro Ambiental Rural com o novo Código Forestal. É isso que se quer. Que você tenha instrumentos. Esse Ministério nunca teve um instrumento como o Cadastro Ambiental Rural. Quem não conhece, eu convido que conheça. Para poder falar bem ou mal, eu sugiro que conheça. Porque todas as pessoas que estão sendo apresentadas ao Cadastro Ambiental Rural aplaudem o Cadastro Ambiental Rural como o governo federal fez. Nós compramos as imagens satélites. Foi a maior compra de imagens satélites já feita no mundo, depois da NASA. Nós tornamos disponível o ano 2011. Já estamos comprando desse ano. Já fizemos 2008. Eu desenvolvi um sistema que eu considero modelo. Eu estou dando isso de graça para os estados. De graça para os estados. E estão dizendo que a gente não está fazendo investimento? Eu quero saber como é que é que há um interesse do governo federal não estar cuidando no meio ambiente? Que há retrocesso? Nunca. Veja os números que estão colocados aí. Os investimentos estão sendo feitos. A ação coordenada de governo. A valorização feita ao servidor público. Ao fiscal ambiental. Os fiscais do Ibama. A carreira reestruturada. A carreira que recebeu o maior aumento dado do serviço público. As gratificações de mestrado. De especialização de mestrado. A gratificação de interiorização. Nada disso é esforço do governo federal. Chega a ter 55% de aumento. O analista ambiental do Ibama. E vocês não escrevem sobre isso. Então, eu não aceito que digam que está havendo retrocesso na política ambiental no Brasil. Os meus números. Os meus números. Eu defenderei sempre. Porque eu sei que nós estamos trabalhando duramente. Eu sei o que o meu pessoal está trabalhando duramente. Tem os meus fiscais. Que tem gente que está há 60, 70 dias na Amazônia trabalhando. Isso é o governo que é conivente com o desmatamento? Eu acho que as pessoas deveriam colocar isso no outro tom. Acho. Mais do que isso. Eu acho que nós temos que ter união. para estimular o combate ao crime. Quem está vendendo facilidades aqui, está estimulando o crime. Ministra, poderia, por favor, explicar por que acha que tem esse aumento? Eu vou falar. Eu vou falar. Se você me aguenta. E, sobretudo, se pode confirmar um pouco se a explicação do que o Código Florestal, a negociação não teria nada a ver? Ou sim, não? A negociação, Daniela, é o seguinte. O Código Florestal ficou 10 anos sendo pressionada a criação, a mudança do Código Florestal. Nos 10 anos, vocês tiveram os maiores taxas de desmatamento. Vai lá. Vamos só olhar. Ok? Com a negociação do Código Florestal, com o que saiu do Código Florestal, ninguém mexeu em APP, continuou o mesmo tamanho. Ninguém derrubou a reserva legal. Onde que mudou a reserva legal no Brasil? Qual era o primeiro relatório? Acabava com a reserva legal. Nós mantivemos 80% da reserva legal. Nós fomos regularizar de 2008 para trás. Do Brasil inteiro regularizar, todos terão que fazer algo. Comparo. Sabe quanto é que eu tenho de averbação de reserva legal nesses anos todos? Menos de 10% ou cerca de 10% segundo os órgãos ambientais. A lei não era cumprida. Então, na realidade, há um esforço. A partir do Cadastro Ambiental Rural, de novos instrumentos, de fazer a lei florestal desse país valer. É nesse sentido que eu estou colocando. Agora, se tivesse, talvez, negociado no passado, talvez isso não tivesse chegado onde chegou. Talvez seja isso. Agora, eu não estava aqui. Eu não posso falar pelo passado. Eu posso falar sobre a minha ação. Sobre a minha atuação. Mais do que isso, eu quero chamar a atenção sobre a questão do PPCDAN, que também foi comentado a respeito do PPCDAN. E eu vou mostrar as médias em relação ao desmatamento. Eu, se nós olharmos, quando é que entra o primeiro PPCDAN? Exatamente no segundo pico de desmatamento, quando tem lá 27 mil quilômetros quadrados. E uma ação coordenada de governo. Lembro que o PPCDAN foi coordenado pela Casa Civil da Presidente da República. O PPCDAN não era coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. A partir desse ano, do novo FASE do PPCDAN, ele passa a ser coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas a primeira fase, aquela é a média do desmatamento da primeira fase do PPCDAN. A segunda fase, que é em 2009, quando eu aqui chego com o ministro Carlos Mink, que se faz a revisão, 2008 com 2009, olha a média do desmatamento. E aí se tem, nesse primeiro momento, uma primeira ação, que foi uma auditoria de um consultor. Agora, nós estamos na terceira fase do PPCDAN. Está ali a média. Obviamente, faltam mais dois anos do PPCDAN. Nós estamos com os dois primeiros anos. Mas nós fizemos, para conceber esse terceiro PPCDAN, uma auditoria internacional de todo o processo de metodologia e de trabalho coordenado do governo brasileiro. Então, eu acho que as pessoas estão, às vezes, falando sem reconhecer os esforços da sociedade brasileira em relação a ter um plano dessa envergadura. A ter um plano que faz, eu discuti, inclusive, financiamento de satélite de cooperação para poder, junto com o IPE, trabalharmos as melhores tecnologias de monitoramento e desmatamento. Isso é PPCDAN. Lançar um novo satélite de cooperação com a China, agora em dezembro, é parte do que nós estamos usufruindo sobre isso aqui. E falar que o IBAMA está agindo sozinho, trabalhando sozinho. E eu acho que as pessoas estão exagerando. Finalmente, eu gostaria de fazer uma manifestação da natureza pessoal. E aí, como vocês todos sabem, eu não sou política. Eu sou uma técnica de carreira. Eu sou analista ambiental do IBAMA. E eu acho, assim, inacreditável ouvir, ler o que eu li hoje a respeito das acusações feitas pela ex-ministra Marina Silva, reportadas no jornal Valor, dizendo que, na realidade, há um enfraquecimento da área, que há mais do que isso. Dizendo que, quando ela saiu do governo, havia uma decisão do presidente Lula de não desvaziar o PPCDAN e de não ter o PPCDAN. Eu, como vocês sabem, eu cheguei aqui exatamente no segundo governo do presidente Lula, como secretária executiva, e depois sucedi o ministro Mink como ministro do governo Lula. Eu nunca ouvi do presidente Lula, em nenhum momento, nenhuma orientação, para desfazer o PPCDAN. Ao contrário, eu ouvi dele insistentemente que nós fizéssemos as revisões e aprimorássemos o processo de controle do desmatamento da Amazônia. E os números explicam isso. Desde que eu aqui cheguei, os números são de queda. Os números não são de patamares elevados de desmatamento. Então, eu quero, como técnica, aí não é a política, eu não sou política, então não vou fazer aqui debate política eleitoral, isso não me interessa. Como técnico, funcionário de carreira, em respeito à instituição que hoje eu tenho a honra de chefiar, e as pessoas que compõem essa instituição, eu nunca ouvi. O que eu ouvi foi o seguinte, não pode ser revogado. É um plano que tem que ser trabalhado, aprimorado, coloca o dinheiro que você precisar, e basta ver o que foram os resultados que nós fizemos no próprio ano, no último ano de governo dele, de fato, que nós tivemos uma redução de desmatamento. O que ele me exigia é que eu tivesse coordenação e continuidade no plano. Está aí. Nós estamos continuando, nós estamos investindo, nós estamos buscando dentro de todos os meios de cooperação internacional, estamos exportando esse modelo para a bacia Amazônia. Acabamos de liberar 20 milhões de dólares para os países da bacia Amazônia para adotar essa estratégia de monitoramento, para adotar a prática do PPCDAN, para adotar a prática do Programa Áreas Protegidas na Amazônia. Estamos indo agora para a Varsóvia para fazer um seminário de conclusão da cooperação dos países da bacia do Congo, para compartilhar essa mesma metodologia, esse aperfeiçoamento que nós temos hoje, que nasce, sim, no governo do presidente Lula, dá continuidade do governo do presidente Dilma e, mais do que nunca, vai dar continuidade quando terminar esse segundo período. Nós teremos um quarto período do PPCDAN que já está sendo discutido, já com as novas tecnologias, já com os novos mecanismos de controle, pós-auto de infração eletrônico, pós-DOF eletrônico, pós-sistema de satélites novos que nós estamos colocando. Isso já está sendo trabalhado no governo. Isso eu posso assegurar a vocês porque é a coordenação do Ministério do Meio Ambiente. Então, com isso, eu termino as minhas colocações e digo, insisto para os senhores, é lamentável que alguns estados estejam acontecendo um aumento de desmatamento em alguns estados, mas também eu posso dizer o seguinte, é um compromisso nosso reverter essa tendência e reverter qualquer aumento de desmatamento na Amazônia. O compromisso do governo é, mais do que nunca, não é só atingir a meta de 3.925 km², que está estabelecido para 2020 e nós queremos antecipar, estamos lutando para antecipar, é eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia. Agora, para isso, nós vamos precisar do apoio não só dos governos, mas principalmente da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira precisa ser bem informada para que ela possa se juntar a nós para construir soluções permanentes onde você possa, de fato, plantar nesse país, crescer nesse país, incluir, gerar emprego, mas proteger o meio ambiente. E não polarizar mais situações que são absolutamente justificadas e não cabem mais no Brasil. Então, muito obrigada. Essas são as informações. O meu pessoal está aqui à disposição dos senhores para dar qualquer detalhamento. E mais do que nunca, eu posso assegurar que nós lutaremos até o último instante para acabar com o desmatamento legal na Amazônia. Muito obrigada. Boa tarde, ministra Joana, da Folha de São Paulo. Eu me enquadro na categoria de quem não cobre essa área, então peço desculpa se minhas perguntas forem muito... Seja bem-vinda, Joana. Obrigada, ministra. Eu vi você cutucando ali, meio assim, o que é isso, o que é isso? Eu estava vendo você daqui. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais dos casos do Pará e do Mato Grosso, que eu vejo que foram, em números absolutos, os piores casos aqui esse ano. Vi que a senhora falou dos polígonos, que eu entendo como sendo maiores áreas. Mas queria que a senhora pudesse diferenciar um pouco o que aconteceu nesses e explicar por que teve esse desmatamento maior. E é basicamente isso. Obrigada. Ah, e se Belo Monte tem alguma coisa a ver com isso? Obrigada. Bom, Belo Monte não tem registro de crescimento e desmatamento no entorno de Belo Monte, nem de Itapajós. Nas futuras, onde estão sendo discutidos possíveis novos aproveitamentos hidrelétricos. Segundo a informação do pessoal de campo, o que você tem no Pará são dois grandes impactos. BR-163, na parte... tem, inclusive, uma parte perto da terra indígena do Baú. Essa terra indígena foi objeto, inclusive, de denúncia do Greenpeace. O Greenpeace veio aqui, nós mandamos fiscalização em campo. A área já estava embargada. Fizeram outro desmatamento em cima da área embargada. Depois fizeram um terceiro desmatamento em cima dessa área embargada. Isso significa duas coisas, pelo que o pessoal do Ibama está explicando e o pessoal que está na ponta, a inteligência, etc. Essa área do Baú, ela foi uma terra indígena que teve, se eu não me falo a memória, em 2002, ou 2001, 2008, ela teve redefinido os seus limites por conta de que, quando ela foi criada, tinha uma série de usos de poceiros, etc., naquela região. Então, há desmatamento exatamente, vamos chamar, na fronteira ou perto dessa terra indígena, onde se localizam alguns grandes polígonos. Esses grandes polígonos estão associados a quê? Foi a pergunta que eu fiz. Obviamente, estou esperando o secretário do Pará, eu pedi a ele que me trouxesse a avaliação, se é legal, se não é legal. Acho que não é, porque ele disse que a informação oficial são 2.008 hectares, não é isso? De supressão de vegetação. O nosso pessoal, com a inteligência, detectou um movimento de desmatamento, uma dinâmica de desmatamento, que parece que é nova. Você entra, faz um grande desmatamento com várias pessoas, e essas pessoas saem. E essa área fica ali por três anos, dois anos, três anos. Você não olha, você não entra nela, você fica dois, três anos. Daqui a três anos, você entra com um bando de gente como se fosse grilagem. Ou seja, não é uma área para você colocar a pecuária. É uma área que você está querendo grilar com um novo perfil de grilagem. Isso é a primeira suspeita que nós temos. Então, vamos ter que conversar com os municípios, com os estados, entender essa dinâmica. Agora, pelos processos criminais, pela investigação criminal feita na área, sugere, quando o helicóptero chega, você vê as pessoas correndo. E não são dois, três, quatro, não. São vários. Está como se fosse uma formiguinha, você espalha. Ou seja, uma mesa de bilhar. Alguém chegou, abriu. A mesma fiscalização que eu fui ver no Pará, eu fiz operação de fiscalização com tecnologia para testar debaixo de copa de árvore, você vê as pessoas, aí nesse caso, uma outra dinâmica. Já é o corte ilegal de madeira seletiva. Vai o cara com a moto, abre a vicinalzinha dele, ou o tratorzinho, vai cortando e alguém tira aquilo ali e está debaixo da árvore. Está debaixo do docel. A gente tem agora um sistema que a gente olha e consegue enxergar por calor debaixo do docel. E nós pegamos. Então, são dinâmicas diferentes de desmatamento. Um é para ocupar a área e o outro é para vender madeira, para alimentar o comércio ilegal de madeira. Esse outro não tem grandes áreas. Ele vai tirando aos poucos e você não vê o que você não descaracteriza a floresta. O primeiro passa a terra arrasada, que é a preocupação. E no tamanho que está sendo colocado, ou é a preocupação de grilagem, ou é uma ocupação que alguém está querendo esquentar, poderá estar querendo esquentar essa terra no futuro. Eu não posso dar detalhes, eu estou falando de esquentar a terra no futuro, porque isso é objeto de uma investigação criminal. Foram presos, foram reunidas provas, foi preso gente pela Força Nacional de Segurança junto com o IBAMA, que trouxe evidências em torno desse novo perfil de crime. E aí eu não posso dizer onde é que foi, etc., por toda a salvaguarda de investigação da Polícia Federal. Mas isso é uma dinâmica do Pará. Há uma outra dinâmica do Pará associada à transgarimpeira, que é uma rodovia oeste, noroeste, em que você tem uma grande concentração de garimpos. O garimpo, como vocês sabem, tem desmatamento pontual, mas ele ativa a economia. Isso estaria gerando especulação de gente querendo usar esse dinheiro para levar a desmatamentos ilegais. Segundo declarações do próprio governo do Estado, o Pará tem hoje mais de 3 mil garimpos ilegais. Isso está publicado na imprensa. Então, nós estamos vendo e estão querendo licenciar e ver como é que regulariza, etc., etc. Ou seja, nós temos uma pressão também associada à transgarimpeira. Esses são os dois principais fatores que, obviamente, você pode estar querendo criar situações para poder depois ter posse. Nós não estamos falando de regularização ambiental, nós estamos falando de regularização fundiária. Atenção, a gente vai falar de desmatamento especulativo como se fosse regularizar. O cara não tem posse. O cara não é dono daquilo. Ele aparecerá depois. É isso que é a dinâmica que o pessoal está analisando na porta. No Mato Grosso, a dinâmica é outra. O Mato Grosso não tem o expressivo número de grandes polígonos. Isso é residual. O Mato Grosso, o desmatamento é em terra privada, não é em terra pública, como no Pará. E o perfil de desmatamento no Mato Grosso se mantém em torno de 100 a até 200 ou 300 hectares. Perfil médio de propriedades. Isso significa expansão de área agrícola. No caso do Mato Grosso, expansão pela soja. Isso é o que se indica. Obviamente, eu pedi ao secretário do Mato Grosso que me trouxesse o licenciamento das propriedades rurais que são feitas no Estado, para saber qual é o comportamento. Mas nós temos, por exemplo, o município de Feliz Natal, que nós retiramos da lista esse ano, em função da performance do ano passado, que voltou a crescer o desmatamento naquele município. Então, isso sugere, Joana, que você tenha aquela coisa do fato consumado. Como nós nos deparamos, em 2011, que às vezes o proprietário tem uma área licenciada e desmata além do que está autorizado. Aí nós temos que checar. Lembro que o cadastro ambiental rural do Mato Grosso só registra a área de preservação permanente. Não registra a reserva legal nem múltiplo uso, ou uso consolidado, como a gente chama. Então, ele é restrito. Nós vamos ter que reavaliar com o Estado para saber. Só para você dizer que o secretário ficou surpreendido com o número. O que ele me disse. Eu não acredito, e o governador de Rondônia também ficou surpreso, em função dos esforços que ele está fazendo para regularizar a questão fundiária no Estado, segundo declarações dele. Então, essas são as duas dinâmicas, Dani. Eu espero ter respondido aí para você, Joana, que seja bem-vinda. Fala da frente aqui, olha. Nossa, a gente moderniza essa sala toda, põe o sistema todo dele. Oi, ministro. Oi, querido. Tudo bem? Boa tarde, Murilo Salviano, da TV Globo. Está todo bonitinho, muito bem. Vim contar com a senhora, então. É uma emoção, eu sucumbo de emoção. Tem uma ajeitadinha. Ministro, eu queria confirmar... Gostei da ajeitadinha. Eu vou brincar com você, está ao vivo, hein? Você é um espetáculo do crescimento, mas vamos embora. Ministro, eu queria confirmar uma informação com a senhora. A senhora tinha dito que esse aumento de 28% seria a segunda maior taxa de desmatamento. Menor taxa. A menor taxa. Menor taxa. A menor taxa de desmatamento desde o início do monitoramento. É, desde que começou, em 88. Tá. E a pergunta que eu quero fazer para a senhora é quanto, em números absolutos, que foi investido na fiscalização desde agosto do ano passado até julho desse ano. Eu não posso dar esse dado aberto, por causa do que entra no sistema de inteligência, e aí você pode contabilizar. Eu não posso dizer nem quantos fiscais eu coloquei lá. Posso dizer para você o seguinte, é mais de 40 milhões de reais, só no Ibama, se a gente for contabilizar de diárias, aluguéis, etc., considerando também as ações do Instituto Chico Mendes, porque a gente preve fogo. Tem uma série de investimentos que estão atrelados. Fora do resto, por exemplo, o Exército entrou conosco. Então, todo o contrato de logística do Erverso para retirar os bens apreendidos, se soma esse esforço do governo federal. E posso dizer que, em torno de número de homens mobilizados, em média, nós não ficamos na Amazônia em nenhum momento abaixo de mil homens. Mas eu não posso te dar detalhes por causa da segurança, por conta da... Fora Exército, fora a Força Nacional de Segurança. Mas posso dizer para você que tem Estado que colocou seis fiscais para trabalhar conosco. Ele está dando um número mais conservador, 50 milhões por baixo. Só nessa área. Fora, em base de satélite, põe 30 milhões. Vai somando. Tecnologia de informação, parará, vai... Por isso que eu não posso abrir, porque tem sistemas de inteligência, tem números que são que as pessoas do crime vão começar a tentar investigar, começam a calcular. Mas pode dizer o seguinte, em média, o Ibama tem... Toda a força nossa ambiental não ficou abaixo de mil homens desde o dia 1º de janeiro. Tem gente que ficou mais de 60 dias direto, equipes mais de 60 dias direto, lá, sem vir em casa, trabalhando, mesmo na chuva. Então, isso assim, eu vou fazer um reconhecimento público aos meus fiscais. E, ministro, no seu entendimento, por mais investimento que o governo faça, ainda há desmatamento na Amazônia. Por quê? Porque tem o crime. O que nós estamos fazendo? Quando você começa a descer, quando você começa a declinar, deixar, você está encontrando crime, você está encontrando atividades criminosas. É crime. É crime organizado. É bandalha. Um cara que desmata mil hectares sem medo de ser pego, tem alguém dando cobertura, né? Não é possível. Nós não estamos falando de um campo de futebol, né? Assim, que ninguém vê. Ninguém vê. É inacreditável que as pessoas achem que a ação de fiscalização, a ação que você parou, aquilo ali resolveu. Veja o que acontece na área de segurança pública, nas UPPs, etc. Isso aqui não é a política de chugá-gelo. Ninguém está chugando o gelo. Ao contrário. Agora, nós vamos gastar cada vez mais... Às vezes, eu tiro o homem do campo com a diária. Ah, a diária, no número absoluto, cresceu. Por quê? Porque eu estou investindo em tecnologia de informação. Eu já voei, eu estou testando drone para essa área. São investimentos que estão sendo feitos. Se pega a fronteira, as ações de segurança da Iléa Pátria, por exemplo, das operações de Iléa Pátria, foram feitas também na área ambiental. Então, é um dinheiro que eu não posso contabilizar, não posso te dizer, entendeu? Por causa dos dados de segurança. Mas eu posso dizer o seguinte, não houve nenhum corte de fiscalização ambiental, desde que eu assumi o Ministério do Meio Ambiente. Aliás, foi o primeiro recurso que eu liberei. Eu cortei aqui dentro e em outras áreas, mas não cortei o IBAN. Atenção, ministra, só aqui. Os recursos que foram colocados, por exemplo, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, não estão contabilizados isso aqui. E foram recursos muito significativos. Toda a parte logística foi dada pelo Ministério da Defesa, que é uma parte muito cara desse processo. Então, você pode multiplicar esse valor por várias vezes. Pega a Força Nacional de Segurança. Ela criou uma companhia específica de meio ambiente. E não tem gente dizendo que o IBAMA está, coitadinho, sozinho, perdido da Amazônia. Então, vê quanto é que custa isso. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. Nós seguimos os modelos. O Tribunal de Contas da União e a CGU têm sido parceiros nas nossas licitações. Modernizamos o processo licitatório do IBAMA. Hoje é considerado referência. Onde você desloca o helicóptero a hora que você quiser. O planejamento é todo feito anualmente. Eu não sei quais são as operações. Eu não tenho nenhuma intervenção. Ninguém. Isso é cercado em quem coordena as operações nesse grupo de coordenação do Governo Federal. Então, se alguém me perguntar quando é que vai acontecer esta operação, ele só vem para mim quando se tiver alguma dificuldade. Aí é que eu tenho problema, vem falar com a ministra. Mas o resto, eles trabalham com toda a autonomia. E nós temos reuniões mensais de balanço. Aí eu presido as reuniões, dos órgãos da União, de balanço das operações. Aí eu sei o que está acontecendo. E mais outra coisa. Hoje o IBAMA, além de estar, tem uma sala dentro da inteligência, tem um espaço todo do nosso pessoal treinado a inteligência, com o pessoal da inteligência, do Sistema Brasileiro de Inteligência, o IBAMA tem um lugar permanente na sala da Força Nacional de Segurança. O sistema, que ela sai online, que tem que você ver todas as operações no Brasil, diariamente saiu o balanço das operações da Força com o IBAMA no boletim de segurança pública do país e de segurança nacional. Então, isso tudo são investimentos que estão sendo feitos pelo governo federal. Então, eu tenho funcionários sentados, treinados, dedicados, trabalhando. E ainda tenho meus funcionários dedicados trabalhando com a Interpol e a Polícia Federal. Então, são investimentos maciços. Eu posso dessegurar. Mudamos o patamar, sim. Você também é novo? Sou novo. Rafael, Jornal Oliberal, lá do Estado do Pará. Ah, do Pará. Isso. Seja bem-vindo, Rafael. Aqui estamos. Que está de verde. É, pois é. É um dos 50 tons de verde. Ministro, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, colegas. A Joana fez metade da minha pergunta, só quero completar isso. Tem as atividades criminosas, a senhora explicou, os investimentos que o Ministério está fazendo. O que que, assim, nesses números do Pará, que são bem assustadores aí, pelo que o Estado tem anunciado, né, como medidas e tal, o que que é a responsabilidade do Estado nisso? Onde é que o Estado, assim, está se omitindo aí, ou está falhando aí nesse caso? É claro que vocês vão questionar ainda tudo, mas quais questionamentos serão feitos aí ao Estado? Bom, eu não posso dizer que é omissão, que não é omissão, eu posso dizer o seguinte. Pela lei, em 2006, a lei de florestas foi alterada e passou para o Estado todo o controle de supressão de vegetação e de autorização dos planos de manejo florestais. Isso a União deixou de controlar. Com o novo Código de Florestal, a União passa a controlar. Voltou a controlar para a gente saber o que acontece nos Estados. Uma das denúncias que são colocadas recorrentemente pela fiscalização é que muitos das madeiras ilegais presas, quando a gente apreende a madeira, tem uma origem florestal adulterada. O que significa isso? Os planos de manejo autorizam o X e quem tem o plano de manejo comercializa 3, 4, 5 X. Ou seja, possivelmente, eu não estou dizendo que seja isso, tem que investigar, porque eu estou chamando o secretário, como que está funcionando o sistema de controle de concessões florestais nos Estados, nas flornas estaduais e de manejo florestal, e como é que isso dialoga com a madeira que é comercializada. Uma outra questão é, se você tem crime ambiental, você tem sonegação fiscal. Sonegação fiscal aqui é muito em cima de SMS. Quem controla isso? Porque as pessoas, eu estou dando dois exemplos, para dizer que no... Terceiro exemplo, cadastro ambiental rural. Se o cadastro ambiental rural do Pará pega a área embargada, ou pega um cara desse, dou a coordenada para o Estado, e o cara está com o cadastro, cancelou? Se não cancelou, ele está tendo acesso a crédito. Então, nós temos que entender qual é a dinâmica de gestão de cada Estado, esses que estão fazendo, a partir do que a Lei de 2006 permitiu, para atribuir o que é um problema de gestão e o que é, eventualmente, atividade voltada à ilegalidade. A pessoa resolve ser ilegal. Ou a velocidade da regularização fundiária, que precisa ser feita, ou a questão, por exemplo, do zoneamento estadual, como eu citei aqui, do zoneamento econômico e ecológico, quando reduz para 50%. Aí, a área é degradada. Mas tem floresta em regeneração? Lembra que a gente tem um terra-clás, e eu devo divulgar em janeiro o resultado do terra-clás da terceira fase, que tem uma tendência de regeneração de tudo que foi desmatado na Amazônia, cerca de 20% a 22% já estão em regeneração natural, em floresta secundária. Se essa área, que está em floresta secundária, é uma área de redução de reserva legal, os caras estão passando o trator, concorda? Então, isso está aparecendo na taxa. Isso é ilegal? Isso é legal? Isso é ilegal? Nós temos que fazer esse acerto de cota. Agora, o que é surpreendente que tenha essa magnitude do número do Pará é, principalmente pelo que você está dizendo. anúncio de programa de município verde, anúncio de trabalho em parceria com o IMAZON no Cadastro Ambiental Rural, anúncio de contratação com universidades para fazer programa de restauração florestal. Eu tenho ouvido. Só do fundo da Amazônia, eu desembolsei para o Pará, 60... Me corrija aí, quantos que eu desembolsei para o Pará? São 13 milhões, mais 40 e poucos do fundo da Amazônia, para a questão de queimadas, para a questão de cadastro da Amazônia, eles estão pedindo mais 100 milhões de reais. 100 milhões de reais para esse resultado de desmatamento? Vê, eu estou desembolsando. Acabamos, ontem eu assinei 18 milhões de reais para o Cadastro Ambiental Rural no BNDES com o governo do Acre. O governo do Acre vai me entregar 80% das propriedades rurais cadastradas e reduzir o 35% do desmatamento. Tem sentido passar um dinheiro para um Estado como esse. Agora, eu não sei, eu vou ter que chamar o secretário, porque o que eu posso fazer, enquanto governo federal, como coordenação do Sistema Nacional na minha mente, eu posso assegurar a você que eu estou fazendo, independentemente de qualquer leitura política partidária. Eu não faço isso. O meu compromisso é proteger a Amazônia e proteger todos os biomas do Brasil. O presidente da República me falou, eu quero acabar o desmatamento legal nesse país. Muito bem, vamos fazê-lo. Agora, eu repasso os recursos, tem dinheiro do Fundo Clima que nós passamos, tem dinheiro, as pessoas estão acessando, os Estados da Amazônia todos estão acessando o dinheiro do Fundo da Amazônia. O BNDES mudou a rotina dele de desembolso. Fizemos um acordo com a Fundação Banco do Brasil, 100 milhões de reais para as ONGs, para os projetos sociais de pequena escala na Amazônia. Para as reservas extrativistas, 100 milhões de reais tornados disponíveis. Acontecendo. Nas reservas extrativistas não tem tanta ameaça de desmatamento. Terra indígena, nós fizemos a Política Nacional de Gestão Ambiental do Território de Terras Indígenas, a PNGAT, eu aloquei 4 milhões de reais esse ano. Eu dei para a FUNAI. Estou tendo desmatamento de terra indígena. Por especulação, o cara tira, ele vai lá, tira a madeira da terra indígena e esquenta o número dele de manejo florestal. Você sabe disso. Por isso que a gente está fazendo o DOF eletrônico. O IBAMA está colocando o DOF eletrônico a partir do novo Código Florestal para coordenar e segurar esses números. O SICAR, o nosso sistema, vai frear tudo isso. Quem tiver... Na hora que migrar o dado, que subir, porque ele vem para a gente, nós vamos ter os leias para controlar a União e saber o que está acontecendo. E trabalhar em parceria com os Estados. O que os Estados me dizem é que eles querem acabar com o desmatamento. Espero achar lá. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui com essa reunião. Eles estão pedindo, vamos trabalhar juntos. Eu tornei disponível o que era mais caro para eles, que é a imagem satélite atualizada, o sistema atualizado, a capacitação, são 15 mil pessoas sendo capacidades em cadastro ambiental rural, assistência técnica rural. Tudo isso nós estamos fazendo para facilitar e fazer com que os Estados cumpram suas competências. Essa é a nossa expectativa. Então, eu não vou especular agora que o número surpreende, surpreende, principalmente pelas declarações recentes que são feitas e anúncios de programas, etc., e com os investimentos que nós estamos repassando para o governo do Estado naquilo que a gente puder repassar via Fundo Amazônia. Então, vamos ver a avaliação. E prometo, como diz o meu amigo Jô Soares, daqui a pouco a gente volta. Está bem? Então, muito obrigada a todos vocês. Eu agradeço muito e tenho certeza. Nós estamos dedicados a acabar e ano que vem eu quero virar esse número. Você acompanhou pela NBR a apresentação pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, dos dados sobre o desmatamento na Amazônia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.